Bem olhe olhe, aqui é o Fabinho do Norte com mais um vídeo no canal Vamo lá no X1 Mais um X1 né, acabei de perder o X1 ali pro Mano lá Agora, encontrei um inscrito aí, ele chamou pro X1 Vamo lá né Ué Deixa eu falar comigo De novo, vamo lá Certinho Num segundo Ele só volta a ver Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto